Padre Demetrio, como viver uma homossexualidade santa? Segura essa mosca pelo rabo. Meus irmãos, em primeiro lugar, é preciso recordar aqui que a vocação à santidade é um chamado que Deus faz absolutamente todos os homens. Todos os homens e mulheres da terra, todos nós nascemos, existimos para ser santos. Essa é a causa final da nossa vida. Nós fomos pensados, criados e amados por Deus, colocados nesse mundo por seu desígnio de amor para viver essa comunhão plena com Ele, que nós chamamos de santidade. Algumas pessoas, naturalmente criado, tal como o desígnio fundacional, criacional de Deus, nós nascemos com a inclinação de se complementar entregando-nos a alguém do sexo oposto. É uma das formas de realizar a nossa vocação ao amor. Assim nos ensina a igreja. Duas grandes formas de realizar a nossa vocação ao amor. Entregando-se a outra pessoa através do sacramento do matrimônio ou entregando-se inteiramente a Deus, abrindo mão desse amor humano por causa do reino dos céus. Tanto um caminho como outro, são duas formas específicas de realizar essa grande vocação à santidade, ao amor. As pessoas, por uma série de causas que não convém abordar aqui nesse momento, podem sentir-se inclinadas. Há pessoas que podem sentir-se inclinadas a ter atração por outras do mesmo sexo. Não necessariamente isso seria algo voluntário. Há pessoas que de fato falam, eu não gostaria de sentir isso e sinto. Desde que eu me entendo por gente, eu percebo essa inclinação. E até então, não existe aí mal algum. Lembramos do que falamos ontem acerca de Lutero. Lutero dizia que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que o homem sente é mal, é pecado em si. E nós lembrávamos ontem que as inclinações que nós temos contrárias à vontade de Deus, não necessariamente são em si um mal, mas consequências de uma desordem que existe na nossa própria natureza. Então, não quer dizer que as pessoas tenham alguma culpa por sentir isso. E é necessário dizer que também quem experimenta isso, é uma cruz, é uma cruz experimentar isso, é chamado a viver a santidade. Especificamente, viver, como todas as demais pessoas, a virtude da castidade. A virtude da castidade significa ordenar toda a nossa natureza a viver retamente o amor. A virtude da castidade é uma virtude positiva. Tudo aquilo que leva a ordenar meus afetos, meus sentidos, a um reto uso do amor, a viver essa complementariedade. Essa complementariedade, esse dar-se, se ele não vai realizar-se numa vida celibatária, se ele não vai realizar-se na entrega de homem ou mulher que se abre a uma vida nova, é vivida num sacrifício, num sacrifício, porque custa, porque exige, numa abstenção de ter relações sexuais, assim como qualquer pessoa que sente atração pelo sexo oposto é chamada a viver também, antes do matrimônio e depois do matrimônio, vivendo uma castidade matrimonial. No caso de uma pessoa que sente inclinação heterossexual, ela é chamada a reintegrar suas potências e abrir mão do uso da genitalidade. Ela abre mão disso para viver uma reta sexualidade, ou seja, uma ordenação de sua natureza ao amor de Deus. É claro que se a gente pensar na cultura que a gente vive, na fraqueza da nossa natureza, a gente poderia dizer que isso é uma grande loucura. Como alguém vai conseguir abrir mão de algo tão querido pela nossa carne? Meus irmãos, nós estamos falando de fé. A gente não fala aqui só da natureza humana. A vida, a santidade ao qual nós somos chamados, é uma vida que conta com o auxílio sobrenatural de Deus. E os cristãos que creem nisso e que sentem o drama desse tipo de atração, precisam saber que não foram abandonados por Deus, nem pela igreja. E vocês gozam de todos aqueles dons que a igreja concede como armas para lutar nesse grande combate espiritual. A força dos sacramentos, de uma boa direção espiritual. Esses auxílios da graça de Deus são os meios que essas pessoas, como quaisquer outras pessoas, dispomos para alcançar o céu, sendo fiéis nesse grande combate. Não é fácil, é uma cruz, mas todos nós temos as nossas. É importante lembrar que não estamos sozinhos nessa luta. Obrigado, padre. Segura o microfone que eu vou fazer uma dobradinha aqui de uma segunda pergunta. Ela é bem intrigante, não sei se a resposta é fácil. Se o senhor não souber responder, a gente pode pular. Padre Demetrio, vamos correr hoje depois da missa? Chama o padre Paulo Ricardo também. Olha, não é um mau convite. O padre Paulo certamente não vai aceitar esse convite. Quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Mas por falar em corrida, vale a pena lembrar que é um aspecto da nossa vida, essa questão do esporte, que eu diria, ajuda muito a gente viver as dimensões da fé. Em primeiro lugar, porque no esporte a gente encontra uma grande analogia com a nossa vida espiritual. Os desafios que a gente experimenta, os sacrifícios que nós temos que fazer para alcançar a vitória. O próprio apóstolo São Paulo compara esse caminho para alcançar a coroa imperecível do céu, as corridas que os homens realizam aqui nessa terra. Mas também lembrar que quando a gente vive uma vida muito cômoda, muito sedentária, isso abre uma porta muito grande à preguiça, à tibieza. E eu diria mais, hein? Que todos os jovens, sobretudo os jovens, fizessem algum tipo de esporte, porque isso ajuda muito a viver a virtude da castidade. Embora não pareça algo diretamente conectado, mas ajuda muito. Quem não sabe fazer pequenos sacrifícios na vida para vencer alguns obstáculos ilícitos, não conseguirá tampouco realizar sacrifícios para vencer aqueles obstáculos que são ilícitos, que as tentações nos proporcionam. Então, vamos correr todo mundo depois da missa. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não vou correr porque eu tenho compromisso, eu tenho que fazer o meu treino de Karatê. Não tenho hoje treino de Karatê, mas eu treino Karatê e não é brincadeira. É mesmo? Ah, isso é. A filosofia é melhor dar do que receber. O pessoal gostou. O pessoal gostou.